Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um cuscuz de cheado e vou mostrar tudo pra vocês. Aí já estão os ingredientes, né? Que é o fubá, aí peguei essa colher, a água, sal e vou colocar nesse recipiente aí que já tem tampa, fica melhor. Como vocês sabem, o cuscuz tá cansado, não precisa descansar. Enfim, gente, brincadeiras à parte, é bom colocar um tempinho antes pra ele ficar um tempo reservado, porque aí ele vai ficar mais soltinho. Gente, eu coloquei essa quantidade aí no olhômetro mesmo, sabe? Só ficou esse pouquinho. Vai comer eu, minha mãe, minha irmã e meu noivo. Então eu coloquei essa quantidade. Aí agora eu vou colocar água, sal e mexer. Gente, a água também no olhômetro, viu? Vocês vão colocando, quando vocês verem que molhou a fubá toda, que quando você mexer vai tá assim, tudinho se unir perfeitamente, como tá dessa forma aí, que vocês estão vendo, aí já tá bom. Também não coloque muita água, não, pra o fubá não se perder aí dentro, ficar dançando no meio da água. Ele tem que ficar dessa forma aí, ó, nessa consistência. Quando unir tudinho, que já tiver tudinho molhadinho, tá ótimo. Gente, eu molhei e ficou dessa forma, olha. Bem soltinho. Perfeito. Tem que ficar desse jeito. Estão vendo? Olha como fica. Só assim já tá lindo, né, gente? Ai, meu Deus do céu, eu amo cuscuz. Gente, uma dica que eu dou a vocês é que vocês não amassem dessa forma que eu fiz aí. Vocês deixem bem soltinho, ó. Eu amassei pra demonstrar, né? Vocês deixem ele assim, bem soltinho, porque quando vocês colocarem na cuscuzera, ele assim, soltinho, ele vai sair dessa forma também. Se amassar, ele vai sair todo duro. Então, vocês deixem ele dessa forma aí, bem soltinho. Aí vocês deixem mais ou menos uns 30 minutinhos aí, descansando. E depois vocês colocam na cuscuzera. E lembrando, deixem ele assim, bem soltinho. Gente, olha o cuscuz aí já na cuscuzera. Tá lindo demais. E é isso, gente. Como é que vocês vão saber se ele já está bom? É só colocar o garfo ou a faca. Se sair limpinho, já está no ponto e você pode retirar. Simples e fácil, né? Gente, eu fiz essa mesinha posta. Inclusive, quem assistiu o vídeo da ceia vai lembrar, né? Então, quem não assistiu, vai lá assistir o vídeo da ceia que eu fiz a mesinha posta. Tô repetindo, gente, agora. Eu amo esse prato. Os pratos, os copos e os talheres eu acho que combinam super bem. Enfim, fiz essa mesinha que vai jantar eu, minha mãe, minha tia e meu noivo. E eu peguei esse potezinho aí porque eu quero colocar o cuscuz dentro e virar pra ver se vai ficar bom. Então, já deixei tudo organizadinho. E aí, o que vocês acharam? Gente, o cuscuz ficou pronto. Eu deixei ele no fogo 20 minutinhos, tá? Aí, eu tirei da cuscuzera, coloquei nessa panela aí porque é maior e vai ficar melhor pra misturar os ingredientes. Quando tirar do fogo, você amassa o cuscuz todinho, desfaz ele todinho, pra ele poder ficar assim, ó, bem soltinho. Gente, tá ficando muito perfeito. Tô amando. Gente, eu adicionei agora uma colher de manteiga. É bom com ele assim, gente, quentinho, sabe? Porque aí ela vai penetrar bem. Aí, vocês mexam e vai dar um gosto ainda melhor. Só coloquem, tá? No olhômetro também. Gente, esses são os ingredientes que eu vou utilizar. Queijo, mussarela, calabresa e bacon. Eu ia colocar shark, mas o povo aqui de casa não gosta. O povo quer comer, não gosta. Aí, aí, vocês podem colocar verdura também. Tomate, cebola. Só aconselho consumir no mesmo dia, porque no outro dia talvez não fique muito bom a verdura. Também iria colocar, mas o pessoal não gosta. Eu amo, mas o povo não gosta. Então, eu fiz de acordo com o paladar dele. Gente, fritei a calabresa e o bacon. Coloquei aí. Aí, agora é só misturar. Lembrando, né, que coloquei a margarina também. Então, aí está o cuscuz, a margarina, bacon e calabresa. É como eu falei, gente. Eu fiz de acordo com o paladar do pessoal aqui. Porque as jantas eram pra eles. Mas aí, vocês podem colocar o que vocês querem. Entendeu? Pode acrescentar tudo. Que quanto mais coisas, mais gostoso fica. Então, é isso. Eu saí mexendo, mexendo. Eu coloquei também o queijo mussarela. Mas aí, vocês podem colocar o da preferência de vocês. Aí, gente, outro detalhe. Eu não coloquei o queijo pra derreter, não. Eu raspei o queijo todinho. E vou colocar desse jeito mesmo. Entendeu? Mas se vocês quiserem derreter, pode. Caso não, não precisa. Eu não quis derreter porque, como o cuscuz já estava quente, tem a manteiga. Querendo ou não, ele já vai derreter um pouquinho aí. E ele assim inteirinho também fica gostoso do mesmo jeito. Nem se preocupem. De qualquer jeito, vai ficar gostoso. E olhem aí que é como a cara do cuscuz já está linda demais. Gente, ficou muito bom. De verdade. E o cheirinho incrível. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro. Ficou maravilhoso. E outro detalhe é a panela, né, gente? É enorme. Coloquem numa panela assim porque fica melhor pra vocês mexerem. Só façam. Só façam. Gente, lembram dessa tigelinha, né? Pois bem, coloquei o cuscuz dentro. E vou virar no prato. Minha gente, vocês não têm noção do grito que eu dei. Porque ficou muito bonitinho. Primeira vez que eu tinha feito assim. E ficou perfeito. Caiu um pouquinho, mas já é leve, hein? É porque tá tão soltinho que ficou desse jeito. Eu amei demais. Ficou bem no cantinho. Era pra ter ficado mais centralizado, né? Mas enfim. Nos outros vão ficar bem direitinho. Gente, vocês perceberam que eu tô tendo que falar todo o roteiro aqui, né? Do vídeo. Porque, infelizmente, meus vizinhos estavam com o som ligado. E aqui no YouTube vocês sabem que se deixar algum fundo sonoro, alguma coisa, causa direitos autorais. E eu não quero que isso aconteça. Pois bem, tive que editar todo o vídeo falando assim, gravando pra vocês. Mas enfim. Eu amo porque eu me divirto da mesma forma. Olhem aí. Esse daí ficou mais centralizado. Porque eu sou perfeccionista, viu? Olha que coisa linda! Eu tô vendo e tô sendo a mesma emoção agora. Gente, assim ficou a mesinha posta. Olhem que coisa linda! A gente comeu o cuscuz recheado com um suquinho de laranja e limão. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Esse formatinho lindo, como vocês podem ver. Eu amei demais. E é isso, o pessoal também gostou muito. O sabor ficou delicioso. Simples, fácil e gostoso. E é isso. Se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!